Emis Lixo Tá pesquisando pelo meu nome aí TheRealA26 Só esperar um pouquinho que eu tô acabando de baixar aqui Vocês estão me ouvindo? Sim Tô, tô Então tá beleza, né Tá melhor que o do H já, o seu negócio aí O negócio tá melhor que o do H? Tá, tá Que do H fica uma chiadeira, porra, velho Aham, é que o dele estoura, não sei porquê Ué, fica um cocô Ah, deve ter uma coisa, deixa eu arrumar E eu tô usando o telefone Android pra... Pra usar o telefone no PC Só se querer logar, Henrique Eu já tô logado Já tô logado Eu vi que tá logado Quadrão de um Quadrão de um Olha isso, vamos ver se... Quadrão Porra aí De que jeito tá na minha equipe? Pode ter que criar outra equipe com o Gabriel Eu não posso te convidar, cara Tu tá dizendo que tu tá em equipe? Tá dizendo que tu tá em equipe, cara Claro, eu tô na nossa equipe antiga É, mas eu não tô mais aí Bota sair Sai da equipe Ah, cara, chato Como é que eu saio da equipe? Sair da equipe Chamou de chato, hein? Sair da equipe E se agarrar, cara de pau Vicente, essa equipe Tá Receber tudo Como é que é isso? Você abaixou quase uma dica aqui já Pode jogar Pode jogar enquanto isso Ah, agora que ele tá baixando? Ah, não acredito Eu não acredito Dá play aí agora Ah, não, vai jogar É, vai ser rapidinho, pô Quantos por cento tá? Tá 30 Quanto é que tá agora? 31 E agora? É rapidinho, pô Ah, tá tomando seu cu Tem que tá 35 agora Tá baixando 3 MBS Ah, meu Deus Não é que depois eu vou ter que jogar outro daí, meu Não quero jogar outro Já vou jogar um e vou largar Ah, tá Mas socorro O agafe da puta Esse H é muito cara de pau, caro Ele não sabe o que que ele quer, velho Tá, bota aí Quando o H Quando o Gabi entrar Nós saímos e deu uma Não quero ficar com você fazer nada Ah, beleza Beleza Se eu usasse a rede 5G Abaixa mais rápido ainda Só que não pega aqui dentro do quarto Amanhã eu vou comprar o cabo de rede Aí baixa 12 MB por segundo Segura e é muito ruim Não Pelo menos abaixou 1 GB Faltando mais 1,5 GB Faltando mais 1,5 GB Por que vocês não jogam PUBG normal, velho Muito mega Porque é muito caro Nem é caro Fui por quanto? Mas daí, né Mas nem eu vou comprar É até 56 agora Eu vou comprar Rainbow Six, tá 24 reais 60 reais para a rede Se eu não comprar o desconto é muito maior É verdade Ah, você é pobre, né Desconto é muito maior Pobre o Brasil, né, meu Esse mapa aqui é um maestri Falando sério Adem, adem, bora Brasil Tá ok Chega o malotope Tá aqui na zona Vamos descer aqui, rô Onde é que quer descer? Pode descer ali, rô Pode descer Sua amarela agora, meu c**o eu sou amarela Eu vou espirando Abaixo é 52% E quem? Calma Desce, 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 desce No mesmo lugar, rô Onde é que eu sugiro, desce, desce? E remexe bem Vamos ver o nível 2 aqui. Falta magia que eu vou debaixo. 900 MB. Preciso não haver os X4. Achar a gata. É fácil de ganhar? Tem só batata aí? Como que é? O que eu faço? Ganhar? Não, mas eu mato. Lá em cima, vó. Mas a gente mata geral. Avança com esse cara aí. Tá no 310. Com certeza ele já escutou a gente. Eita, eu acho que ele desceu. Deve ter descido pra essa casa aqui. Ele vai escutar a gente e vai ficar posicionado. Aham. Ele vai ficar posicionado já mirando a gente. Esse jogo dá muito barulho. Tem que ficar no shield. Tem muita vida aqui. Opa! X2, caralho. Preciso de uma X4, mas tudo que vem. Meu cu, devolve uma arma. Não. Olha aqui, Rua. Achei outro kit médico. Vai ter um cara de carro lá. Não. Vai. Tinha só mirar X4, eu agradeci. O cara se escondeu, vó. Ele tá aí se escondendo e tá olhando a gente. Em algum lugarzinho. Em alguma casinha aqui. Não é possível. O cara é fantasmagórico. O link todo. Acho que logo. Fechou? Tá com uma Sniper aí. Não é Sniper, mas é uma... Maravilha esse jogo. É 762, mas ela é mais... Tem cocô de mosca no meu monitor. Eu fico achando que é play. Cocô de mosca, caralho. Larga fora, pô. Larga fora que é área vermelha. Agora a gente tem que achar uma motoca. Tá 90% aqui. Ai filho da puta. Tomou um tirão? Não. Não, não. Ficou só as costas ali. Acho que eu... Estou morem com a espinha. Tá fazendo treino lá, vó? Já? Não, não comecei ainda. Vou começar agora no final do mês. É. Agora no final do mês. Esse treino aí é pegado. O de perna então... Meu Deus do céu. Ui! Que erro que eu achei. Se tu achar muito pesado de perna ali, tira um dos livres. Tira a passada. Tira a passada e depois tu bota a passada. Não, mano. Foda-se. Se tu tiver bem assim, eu faço. Aí faz tudo. Falta 100kg, entendeu? Mas tu não vai conseguir caminhar. Um ar... Aí tá 97% aqui... A minha já teria baixado. A minha já teria baixado. O que é isso? 99%. Acabou, hein. Acabou, acabou. Aí, ó. Acabou. Dá play então, seu escroto. Ué? Não era vindo 3x, caralho? Oba! Que isso, meu? É eu, eu. Eu já tô testando essa dose. Ô meu, é boa até, meu, na real. Não, não é boa. Pô, tem carro por aí. Acho que é o avião. Eu só quero matar alguém, cara. Ih, lá em cima, achei. Que isso, meu filho? Ah, não. Tá todo mundo lá em cima, ó. Ajuda eu aqui. Já era. Morreu? Caramba, tava todo mundo do outro time lá, mano. Aí em cima. Toma. Não, não estrepa mais nessa, vai na outra. Ih, tive que passar. Tô. 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 A gente pega aqui já Tô no braço de barato, meu deus, e veja bem, se ele é maluco, tadinho, vamos lá. Ai, tô aqui já. Cadê vocês? Fala no teu... Gabriel... Morderline, FT. É igual pro vídeo normal essa bosta. Sim, meu, só os gráficos são mais modestos. Opa, opa. Peradão. Só os gráficos são um pouco mais modestos. A gente vê que os gráficos são muito esportes. Também no automático, vamos mexer no susto. Opa. Bota a primeira pessoa, bota a primeira pessoa. Bota a primeira pessoa, mano. Tá legal. Opa. Bota a primeira pessoa. Mano, eu tô jogando? Tá louco mal, você tem que... Tá viajando, tá viajando, tá viajando. Você tem que mudar pra botar em primeira pessoa. Vai, third person. Third person. Tá pra quê? Por que fazer isso? Eu posso botar no jogo? Nada, pronto aí. Ah, é? Bota em primeira pessoa, aí fica bloqueado pra todo mundo. Cara chato, meu. É só botar no meio do jogo, o que que tu tá falando? Aí ficava todo mundo primeira pessoa, né? Então eu vou ir pra quê? Oi? Então eu vou ir pra quê? Mas eu não gosto de usar a primeira pessoa. Tá legal. Tem hora que eu uso a primeira pessoa, e tem hora que eu uso a terceira pessoa. Ah, é uma pessoa muito boa, hein? Tá legal, hein? Tem hora que eu uso a primeira pessoa, se eu posso mirar e... Hã? Pra que ele imitar um negócio? Ah, eu também quero subir aí. Eu também quero subir aí, ó. Eu também quero, cara. Parece uns macacos. Parece uns macacos. Vai subir onde? Não pode falar macaco. É, macaco! Tá ok? Vamos ver quem corre mais rápido aqui. Eu sou um fascista! Não tô nem aí! Claro que estão dizendo isso aí! Que não é isso aí! Pau no cu do Bolsonaro! Pau no cu do meu filho! Aquele... Pernizinha! Se não lança! Quero! Caiute! Tem um saco, capuz! Olha isso! Prepara as molotovies! Prepara de fazer o jogo, pô! Foda-se! Vamos! Vamos, queimaram a abatória! Olha, meus companheiros... Os companheiros não vamos queimar a maçônia Vamos todos pegar uma garrafa Pula rua, pula rua Tô indo com vocês Vamos mais pra trás aqui Vamos mais pra frente Vamos mais pra trás aqui mesmo Vamos tentar ir mais perto do rua possível Caralho, não sei o que vocês estão, caralho Tá caindo um monte de vagabundo aqui, mano O H tá caindo mal longe de mim, porra Meu Deus Pulei no meio da parede É tu que tá aí fazendo barulho, Gabriel? É Ó, já tem uma moto pra... Pra mim Fala pra vocês E... E... Música Pulei no meio da direção Parei, parei Vamos lutar Aê Ai... A porta ta aberta Ó, pegou uma AK? Eu não sei que arma é essa que eu estou, mano Tem tio aqui na frente Tem uma com a migan aqui, ó velho van ta vendo maluco como que eu boto em primeira pessoa eu esqueci ta fala ai qual é a coordenada do maluco ah 330 310 ta andando por lado joelho? não não vi nem da cara nem da cara com esse maluco que é ele que ta vendo o norte lá em cima, em cima no morro ele ta nos 95 e essa arma que eu peguei é muito ruim vamo pra cima dele vamo eu matei o comunista ta levei duas no meu rio ta gente tem duas mortes temos duas mortes bora como tira do rajado acho que é B é B, é B, aperta B cadê a tua moto? calma ai seus comunistas comunista vamo bora ai tinha maluco mesmo ai não tira um tirado 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 me ajuda aqui me ajuda aqui me ajuda aqui O H, me ajuda aqui! Cadê tu? Eu tô morrendo! Me ajuda aqui! Eu vou morrer! Obrigado! Que coisa é essa? Eu não sei não! Tomou o Kuri rastejando! Mata ela! Tirou na puta! Eu botei um filho da puta aqui! Socorro! Ah cara! Tem um maluco do lado de fora! H! Eu sei mano! Aqui onde eu tô aqui H! Olha aqui! Ah tu caiu de novo meu irmão! É! Tem um maluco ali fora! Rápido! Ele vai invadir brother! Vai! Tem um maluco! Costurei a cara dele! Filho da puta! Ajuda eu agora! Ajuda eu agora! Eu tô aqui dentro! Bem rápido! Valeu! Tu é o cara! Cadê ele? Ele tá com uma arma muito forte! Não dá cara! Ele tá com uma arma muito forte! Acho que é uma sniper! Ele me deu um tiro na cara então! Eu caí na hora! Cadê o Juan? Cadê o Juan? Aí Juan! A gente tá safe? Não! Não tô! Ah não! Não! Lá pro 250 não tá safe! Ah! 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 Que mal que maluco! Melton! Mal gritado que ela faz! Aqui! Onde? Aqui na casa da frente aqui ó! Oh! 250! Entrou aí dentro! Beleza! Tem como marcar não? Aqui ó! Vai dentro dessa casa aqui ó! Ah! Estou tudo lá reto aqui ó! Ah! A casa lá na frente ó! Me baixaram! Me baixaram! Me baixaram! Onde? Ah! Vai lá! Ah! Ah não! Me baixaram meu irmão! Me baixaram! Aonde, cara? Eu já saí dele Vou lá escovar meus dentes Já vem Um mais um, um mais um Ô Juan Agora pode tirar da... Já morreu? Caralho, 55 porque ele fica escutando o vídeo Eita porra Queria saber o jeito que vocês morreram Ah, que é maluco aí Tá vendo o meu jogo? É, eu saí já Ah, que merda Opa Morreu? Não Ah, morre, filha Ah, morre Diabo Ah, morre Ah, morre Ah, morre Ah, morre Diabo Ah, morre Diabo Vai Ah, morre Tu tá vendo a live Tu tá vendo a live? Que live? Que live que eu tô fazendo? Vai, eu vou para as lágrimas, você tá louco Porra Porra Cadê vocês? A rua não vai jogar? Que hora é agora? Vão jogar, vão jogar Tá, vamo Mas tem que ser rápido A última, saideira Tô pulando Que posição nesse câmbio Ah, tá, pode crer Tô ligado Gabriel Tá, play Qual é teu KD, Gabriel? Sei igual, né Eu matei só um e morri um Ah, é Então o teu é um Então é zero É um É, se eu matei um e morri um É, tá um, burro Burro não é da matéria Zé, burro Acabou, cara Cru, mas que tanta gente Jogar uma granada aqui, ó Jogar uma granada nesse chão É que matar todo mundo, ó Até esse negrão cowboy aí, ó Se tu quiser parar de falar no VoIP Eu não falo, VoIP Eu gosto de falar no VoIP, cara Vocês não entendem Agora é só porque disso Vai tomar um tiro, meu O que tu tá carregando? Vai te matar? Tá Ai, que... que porra é essa daqui? Porra, sai fora Ai, aqui ó, como é que eu vejo o nome dessa arma? O que é que você acha que é um pecado? Ah, vamos então Vamos cair no pecado Onde é pecado? Vamos no pecado então Vamos nessa El Bozo, El Bozo Vamos nessa Ô mano, você votou em quem? Eu não votei Ah não Ah não, o cara fugou Eu votei no mito Eu não votei no game, eu votei tipo de eleição Gurino não votador Você votou no Paulo Guedes? É, eu ia votar Você não põe aonde, Cocô? Ah, meu, eu caí sem querer Eu também Não tem como cair sem querer, você é filho da puta, hein, Rô Põe aqui, Rô, nós vamos cair no meio de uma cidade, Rô Essa cidade tem até estádio De futebol, Rô A gente caiu em Campinas Luz Já tomei um botaço Opa, rapaziada, eu tô dentro aqui ainda, tá? Ô, quem tá dando tiro aí, vocês? Eu sou eu É eu É eu Pô, padrão, agarra chance, hein Ah, cago, fez o boasco aqui, ó, né Tô sem nada Achei uma K, 47 Ah, tá louco Como é que o maluco eu acho a K, mano? Toma no cu de essas armas lixas aí, pelo amor de Deus É, dá dano pra caramba, mas ela também é um cocô Ah, tem essa que eu tava aqui, né Eu nunca vou achar K, mano Mas que cê é ruim Cê é ruim até no game aqui, velho, puta que paga Ah, tá louco Essa, essa MK, MK, 47 é muito ruim Pra porta, caramba Ah, meu Deus, cara Só tem essas 12 Ah, 12 é bom pra perto, entendeu? Não, eu quero 12, eu não quero pra perto É pra onde? Eu tô com mais, uma K com mais 2, olha Com X2 ou X4, não sei Ah, achou uma 12 Ih, achou mais K, mano Uma teco teco Achou mais K Ah, tem uma K aqui agora no chão, se alguém quiser Vai, eu quero a K Se eu quiser Vem cá e pega Tinha uma K aí embaixo, meu, tá louco? O que é o motor de Miga no estado? É, nem Miga não E a gente tá longe da Safe, hein Qual calibre que é a AK? Não sei 7,62 7,62 Pode ver E eu sei lá, porra Pega essa panela aí, fritar um bicho Eu não, eu não Porque eu não curto panela Eu não curto panela Ah, eu pego uma pistola aqui, que pistola é sempre bom Você conhece uma mulher que morreu de panela? É, o carro veio e deu panela Não, ela foi pegar uma panela assim no paneleiro, que fica pendurado, e a panela vai ter um câmera na bobeira Ah, tem um carrinho aí embaixo, vou pegar Ah, é, o trator não dá pra pegar o trator, não, né? Dá, vai lá, vai na frente tu pega Vão bola com ela Vai me matar, não, viu? Vocês são tudo viados Deixa eu chegar pra trás Agora vai exposto É que eu sou brabo, né? É, o primeiro eu morrer vai ser, quer ver? Eu sou brabo Oh, Drift Drift King Drift King Deixa eu, deixa eu, deixa eu Laga, 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 laga É uma coquinha Onde? Onde? Não 200, 200 lá, tem um cara de carro lá também Foda-se ele Foda-se ele, foda-se Ah, o cara já lutou antes Foda-se ele Foda-se ele Foda-se ele Foda-se ele Foda-se ele Foda-se ele Não tem como botar a mira na casa Tem um? Tem, tem. E aí tem mira x2, x3 aí? Como é que eu introduzo? Eu acho que eu tenho, calma aí. Eu tenho uma... x2. Ah, eu acho que x2 eu não tenho. Como é que eu introduzo mira aqui? Ah, eu tenho a x4 aqui que eu to usando. Tá vendo? 50. Ah, eu tenho a x3, mano. Ai? Porca agora. Ah, aqui é a x3. Aqui tem mira também, ó. Vixe, ganado de fumaça aqui. Lay down smoke. Lay down smoke. Tá fechando a safe, velho. Pô, tem 30 balas de 762 aqui que eu não to usando. Vamo embora, vamo embora. Vamo, Laga. Vamo. Aqui é, Laga, aqui é, Laga. Não, não, eu sou bravo. Vou pegar a botinha. Ele pega a botinha. Ah, vou pegar a botinha. Ah, eu tenho o muro. Aqui é o muro. Não, eu sou bravo. Não, eu sou bravo. É, eu sou bravo. Eu sou habilitado pelo letra. O que já não vale de muita coisa. É. O carro é off-road, pode deixar o carro é 4x4, off-road o carro é 4x4, off-road Eu estou vindo de uma moto, vindo para o lado é o H Vou plantar umas vacas por dentro Vou plantar umas vacas Por Deus Meu Deus, Gabriel, você é louco? Gabriel quase matou A pedra estava na frente Vai, vai, vai Olha essa refrigerante Para aí, Gabriel Vou manobrar, filho da puta Pode esperar não, Coco Caralho Tóxico, tóxico Me despeita, eu tenho uma A12 Eu vou explodir essa moto sua, vocês não falam E quem? Pedi desculpa Pede desculpa Eu tenho a porra de uma Scar Ou porra, que que foi essa? Não fui eu Fumaça, eu vou taquei a fumaça, calma Calma Fui eu, mano Fui eu Acabou, cara Bela e smoke Bela e smoke Bela e smoke Olha a fumaça Meu Deus, Gabriel Como é que tu faz um troço dele? É fumaça, é Que susto Que susto Caralho, vai te tomar no cu, mano Que susto eu tomei Vamo... Ah, você vai pagar? Batei você Eu vou matar vocês Fumaça Eu só to querendo achar players Cadê os players? Ele quer morrer pra poder sair, filho da puta Cadê os players? Eu quero matar todo mundo Aqui deve ter players Uh, pegando fogo, meu irmão Onde? 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 Nada, não Porra, Gabriel Porra, Gabriel Porra, Gabriel Tu estragou minha moto, cara? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, meu barra Daqui a pouco fica azulzinho o negócio E não tem carro É o carro andando sozinho É o demônio É o demónio 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 Eu vou sair Tem o cara Shortindo tudo a aqui Oh, subiu tudo a Ah Olha a zona vermelha tree Om Cês weer atirar agora? Eu atirei Ah Cês são tudo louro Lá pra saber quem é bullying E quem não é Cês ficam tirando Eнимado E são retardados Tô vendo se tem um niquinho em volta aqui. Tô viajando, nem preciso de usar a 762. Aí, vamo pra safe, vamo pra safe. Vamo pra safe, vamo pra safe. Eu vou pra onde quiser. Olha, tiro, tiro, tiro. Acho que foi no N. Caralho. Puxando nível 3. Tem o colete nível 2 aqui, vamo. Quem quiser. Calma, eu tô indo aí. Tô avistando o malandro, tô avistando o malandro. Ligação. Ele tá lá no N. Em cima do murro, bem longe. Parece que ele tá com uma snipe. Ah, vi. Né? Tá, tô ligado. Aham. Não tô vendo aí não. Vai, rodou, rodou, rodou. Não, não, não tem como dar tiro. Eu matei ele. Como é que tu matou? Ah, vai. Tô te f***i. Cargão. Vai, tiro, tiro pra cá. De lado, de lado, de lado. De lado aonde, mano? Do N, do N, do N. Cara, é a equipe dele, né? Tu baixou o cara. Não, mas ele... Ah, baixou ele, né? Eu finalizei. Ah, eles vão... Vão reviver o cara. Vão reviver e vão vir os três, os quatro. Eu já matei ele. Derrubei ele, pô. Matei ele. Não, mas qual é que é? Nós estamos entre três. Daí é... O outro time tem três também só. Tô vendo ele. Ele tá lá no N. Vem cá me ajudar. Vem cá me ajudar. Tô contigo. Tô contigo. Ele tá lá em cima na... Ele botou sua cabecinha pra fora, velho. O S aí. O S aí. O S aí. E complica, Gabriel. Deram cinco. A Juan deve estar tendo visão dele. Eu não tô vendo, maluco. O que eu vou avançar nesse cara? Não, não. Vamo morrer de novo. Ah! Tô tomando um tiro. Alô. Vai ter um tiro negro. O que você vai me ajudar? É que ele vai me ajudar a se recuperar. É, ele tá se recuperando. Ô, mané. Vamos vazar daqui que a safe vai fechar. Pega o caramba então. É, ele tá se recuperando. O que eu vou fazer agora? É, ele tá se recuperando. Ele soubeu, eu morro. Aqui, o carro tá aqui, vamos embora. Eu flagzei o maluco, o maluco tava no chão, mate. Vai pra cidade, vai pra cidade. Vai pra cidade? Aí, ó, na esquerda aí, ó. É, né, porque é, vamos pra safe, tá fechando já. Ah, vai pra safe, então. Se a gente vê um pau de óculos e pegá-lo. Luz e leones. Meu Deus, é uma casa de leones, vai pra cidade dessa casa. Luz e leones. A bomba... A bomba! Foi a bomba! Isso é coisa de comunista! Isso ai é coisa de iluminatê 120 120 é o princípio da brincadeirinha Tem uma pedra no meio do caminho Foi eu vou Não sei Ué, mas ta saindo um de cada vez O carro ta andando sozinho, engata primeiro e o carro vai embora Porque isso é coisa de risqueriga Eu só quero matar a gente cara Vamos para a próxima safe, onde que é? Os leones Os leones Coisa! Que esquerdo passa! Tô o que? Sabeu, para aí, para aí. Não, eu vou com a sede logo. Aí eu preciso ficar andando depois de novo. Quando eu dei vídeo hoje eu nego vivo aí. Aqui na frente tem uma confusão aqui na frente. Aí, olha. Parei então. Cai 130. Vou subir aqui, calma aí. Não, só. Olha. Olha o bonito só, velho. Tem um monte de gente aqui dentro, já pensou? Na reunião dos leones. Deixa eu pegar a minha doce, velho. Achei outra granada de fumaça. Aí tem mais uma SCAR aqui, velho. Não usa porcaria. A melhor arma do jogo você não vai pegar? Não é a melhor. Essa aí? Essa aqui é a melhor? Qual? Qual que é a melhor? A SCAR, porra. É teco teco? É uma SCAR, porra. Então, a teco teco é SCAR. Deve ser uma doce aqui. O que acontece se atirar no nosso próprio time? Mata? Testa. Testa na cabeça do Juan. Ué, retardado. Deixa eu ver aqui. Testa ali no H. Testa no H. Eita, caralho. É, acerta mesmo. Machuca mesmo. Ué, ele falou pra atirar? Mas então tu é a cadela dele, então. E se eu for? Eu peguei uma Winchester aqui, ó. Vá Winchester e o Daniel Z, é. É. Ui! Ui! Onde? De onde? Queee? Cinco, 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 cinco. Tomei também. Deitaram? Não. Eu não tô nem vendo de onde eu tô tomando. É do silvio. Ah, já. Tive que usar a cor. Eu tive que usar a bandagem aqui. Ah, eu vou meter o pé daqui então. Tinha que ter um... Um botão de atalho pra bandagem. Tem, ué. Qual? Ah, eu caí. Socorro. Ixi, baixaram. Vem pro canto aqui. Mas eu dei muito dano. Vem pro canto. Eu dei muito dano nele. Por que que a gente fica dando a cara pra maluco, meu? É, eu fui ver onde que tava. Vamo pegar esse carro e vamo largar fora. Calma, vixi. Só me retinhear aqui. Cô, vim pro canto. Vietado. Vamo embora, vamo. Vem embora. Vem embora. Espero rua. Ei, trabalho. Se tem, não podia que os maluco tão... Nossa. Ó, eu caí de novo. Esse cara é bom de barra, hein. Se esconde aí. Se esconde aí. Vamo embora. Não, vai. Vem aqui. Eita. Esse cara tá matando geral. Não. Deixa ele vir que é curioso. Se quiser apertar 9, usa bandagem. 9? É. Eu já vi. Vamos ver todo mundo junto. Vamos ver todo mundo junto. Vamos morrer junto. Não tô jogando nada de fumaça, hein. Tá, mano. Tô bem bichando. É isso aí. Eu tô tendo uma convulsão. Eita. O maluco tá aqui. Explodiu o carro. Não, não. Ele é curioso. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Aí, ó. Ele tá dentro dessa casa aqui, ó. Ele tá dentro da casa aqui, ó. Aham. É aqui na frente. No... No 25? Porra. Porra. Quarenta aqui, ó. Ele tá dentro dessa construção aí, ó. Vamo pra trás aqui, ó. Ele entrou aí dentro. Ele entrou dentro do galpão. Ele entrou dentro do galpão. Ele entrou dentro do galpão. Ele é curioso. Vamo ficar junto. Vamo ficar junto. Vem avançando atrás dos containers. Ele é curioso. Hino de... Nesse. Ele entrou. Vem pra cá. Vem pra cá. Nãããã. Tô. Tem que... Tem que ir, tem que ir. 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 Ah, morri Ah, morri Já era Que merda Puta, que pariu Não matei ninguém de novo Acabamos no décimo Ah, meu KD caiu agora Eu tô zego ainda Eu mato um, morro um Deixa eu ver Alô Falou pra vocês aí, tá ok 2.40 Abaixo Então tá Vai em equipe e clica teu nome Vai em equipe e clica teu nome Nem eu, cara, eu mato uns 3 Geralmente Valeu, grisado, vou largar lá Ali no canto esquerdo, embaixo Inferior, canto direito, inferior Equipe Eu vou vazar lá também Também Valeu Vão... Tei que vem assim e... Obrigado.